Com o apoio de empresas da iniciativa privada, a Prefeitura de São Paulo inaugurou o 6º Centro Temporário de Acolhimento, na região da Barra Funda. Cada vez mais a gente tem se empenhado em construir parcerias que sejam responsáveis com qualidade e principalmente que façam atendimento digno e que construam porta de saída para as pessoas. O novo centro ofertará 290 vagas de acolhimento para homens e 50 de convivência. Lá, os conviventes poderão tomar banho, ter acesso às refeições, receber o atendimento social e ser encaminhados para outras políticas públicas. As pessoas que vierem para cá vão ter orientação, primeiro psicológica e depois orientação profissional para, no trabalho novo, com seus documentos, serem empregadas pelo setor privado. A iniciativa é mais uma das ações da atual gestão para a requalificação e ampliação dos serviços que ofertam acolhimento à população em situação de rua.